E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio anterior, nós derrotamos a cognição da mãe da Futaba em seu palace. E agora, nós temos 19 dias para esperar que ela acorde, porque a Futaba não tá muito bem não. Ela gastou toda a sua energia naquele palace e agora tá dormindo por sabe-se lá quanto tempo. Enfim, precisamos dela acordada pra poder cuidar de Majid. Então até lá, vamos só fazer algumas outras coisas. Eu tenho um DVD para assistir ao videogame. Eu acho que eu vou pelo DVD pra acabar logo com isso, porque eu quero logo o charme. Vai demorar um pouco pra gente conseguir maximizar o charme, então já vamos trabalhando nisso. Olha você! Como você pode esperar de escrever para uma revista de fashion quando você se vestir como uma revista de fashion? Porque eu realmente gosto de palavras e roupas. What the fuck? Você não era o DVD dos Power Rangers? A aparência não tem nada a ver com o seu eu interior. Eu meio que entendo isso. Você é um gato, cara. Enfim, o que importa é que nós conseguimos o charme. Maravilha. De novo. Vai demorar um pouquinho pra gente maximizar isso. Eu diria que... Talvez lá pro fim do mês se eu tiver sorte. Não. Talvez lá pro dia 20, quem sabe. É o meu chute. Não vai ser sempre que a gente vai ter a oportunidade de maximizar o charme, então... Eu não sei, mas... Podemos torcer para que tudo dê certo. E agora... Dia 3! Cara! Mas que loucura! Eu não consigo manter o fluxo de postos tão constante e não acompanhar eles. É difícil ser um fetosífero popular, não é? Enfim, essa é a última notícia que eu tenho. Essa daqui parece ser sobre alguém usando de poder. Me pergunto se foi escrito por um antigo empregado ou o quê. Aparentemente algum dos seus superiores estava usando seus subordinados pra fazer o que ele quiser. Isso é horrível. Ah, é... É ruim. Você não pode aceitar isso. Agora, eu sei o nome dessa companhia... Eu não sei o nome da companhia... Quer dizer, eu sei o nome da companhia, mas eu não sei o detalhe da pessoa. A companhia fica em Shijuku. Tem que perguntar para os lugares por aí? Ah... É um bar à noite que... Pode ser o seu melhor lugar pra começar a procurar. Eu espero que não esteja pedindo muito de você. Relaxa, Mishima. Eu não tô nem aí pra você ainda. Posso ler tudo isso depois. O que eu realmente me importo... É com uma dessas notificações no celular. Então, deixa eu só conferir se eu tenho persona que essa pessoa tem. Eu não tenho. Então, nesse caso, pessoal... Eu já volto. Olha só se não é a presidente do conselho estudantil. Tudo que paramos fazer agora é esperar. Ahm... Se você estiver livre, eu gostaria de falar sobre a Eiko. Eu não lio. Eu, na verdade, quero muito falar sobre a Eiko com você, Makoto. Em qualquer lugar que for. Seja na sala, trancados, sem mais ninguém para nos ouvir. Ou um favor que você quer falar com a gente. Você quer beber alguma coisa. Ah, e nós podemos nos encontrar na entrada da escola. Ou atrás da... O que você quer fazer comigo? Aparentemente a Eiko começou a sair com o dono do clube onde ela trabalha. Acho que ele... Deu em cima dela outro dia, depois do expediente. Desde que os dois ficaram juntos, a única coisa que ela fala é sobre ele. Ela até me mandou uma foto dos dois tendo um encontro na Destiny Land. Ah, isso parece suspeito. Eu não sei você, mas... Você também acha? Por ora, ele não parece ser forçado ela a fazer nada ou gastar seu dinheiro no clube, mas... Eu ainda estou nervosa. Além disso, ele chama ela de princesa constantemente, dizendo o quanto ela era especial para ele e tudo mais. Dá dor de estômago. Mas a Eiko se recusa a me ouvir. Ela diz que essa ideia do dono do clube ser uma pessoa ruim já está ultrapassada. Ela até diz que ficou chocada em ouvir conselhos vindo de alguém que tiraria zero em um teste de amor. Testes de amor nem sequer existem. E se eles existissem, eu certamente não iria tirar zero neles. Certamente não, eu acho. Me desculpe por isso. Eu provavelmente só estou pegando pesado com ele. Digo, eu não tenho nenhuma prova de que ele não é confiável nem nada do tipo. Mas é por isso que eu queria conhecer ele e descobrir se ele era mesmo esse tipo de pessoa ou não. E se eu não for pedir demais, eu meio que gostaria de ter a sua companhia para fazer uma coisa comigo. Hã? Dessa vez, você vai ter que fingir ser o meu namorado. Oh, shit! Você pode confiar em mim. Eu dou conta disso. Não é como se eu já não estivesse fantasiando isso a cinco níveis de convidados atrás. Tá tudo bem mesmo pra você? Você é tão confiável, Jack. Eu acho que se eu tiver um namorado aí que eu pode acabar se aclinando a me ouvir. Pra falar a verdade, eu já tinha feito o plano de sair com ela em um encontro em dupla com sua namorada também. Desculpa. Nada! Que isso! Cara, nós somos o namorado de mentirinha da Makoto. Quem diria, não é? É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Até isso não ser mais uma mentirinha. Ai, é que eu... Eu espero que você não esteja envolvida em nada perigoso. Mas... Só por precaução, eu... Vou tentar ir atrás de algumas informações desse dono do clube. Bem, vejo você depois. Essa palavra host gerou um tipo de controvérsia na minha outra série. Porque ele não necessariamente é o dono do clube. Ele pode ser só um cara que sai com as pessoas. Isso tem muito no Japão. Eu já explico melhor sobre isso, mas... Isso que eu pude pedir é um assim. Eu agradeço por você estar concordando com o plano. Você acha que a Eiko vai ficar bem? Eu espero que não esteja paranoica com o seu namorado. Mas se acabar que ele só estava brincando com ela... O que nós vamos fazer? Face of Justice! Não, vamos tentar falar com ela, ué. É a coisa mais... Espera se fazer. É, você tem razão. Somos amigas agora, então. Tenho certeza que ela vai entender se eu falar com ela honestamente. É, eu não sei não. Eu veria os seus próximos níveis de convidados antes de falar isso, mas... Acho que... Só estamos pensando em círculos agora. Vamos ver o que está por trás daquele sorriso do Rose. Pelo bem da Eiko. Ok. Eu vejo você mais tarde. É. Basicamente é o que eu estava dizendo. Não necessariamente ele é um dono de clube. Ele pode ser o dono de clube. Mas ele também pode ser um dos caras que... É tipo uma maid masculina. É o nome que se dá para Rose lá no Japão. Então vamos só com Rose, tudo bem? E... Ai, meu Deus. Jacin, eu sinto muito, mas... Eu meio que não quero muito sair com vocês. Eu tenho planos mais importantes do que ganhar cartinha de skill. Então... É. Se você me dá licença... Desculpa. Meu Deus do céu. Estamos famosos aqui. É! A futabana está dormindo. Cara, já se passou um dia inteiro. Nossa, você está muito impaciente, viu? Tente se acalmar. Ah, só temos que esperar, eu acho. Sim. Vamos beber algum chá enquanto acalmamos as nossas mentes. Oh, e... Uns biscoitos de arroz também seriam adoráveis com esse chá. É? Você só quer... Desculpa para poder comer, não é? Eu sou quase certo de que estou no clima de... Enfim, nós devemos... Esperar um pouco mais para a futabana, acordar. No clima de alguma coisa salgada hoje. Ah! What the fuck? E os que... Ai... Os que é uma figura, cara. Eu gosto de uma ideia. Enfim. Nós agora temos... Uau! Muita gente querendo sair conosco. Eu tinha que fazer esses três confinantes hoje, mas... Uh-oh! Tá legal. Então, nesse caso... Opa, calma. Você já sabe o que eu ia fazer? Sim, vocês já sabiam. Vamos jogar um pouquinho de palavras cruzadas. E... O irmão do... O... Não, não é o irmão, meu Deus. É a borda. Não, brother. Ah... Eu não faço a menor ideia. Talvez eu não saiba, mas uma ferramenta na internet com certeza sabe. Front. Quando o calor e o frio se colidem com a mesma força, uma borda chamada front estacionária é formada. E isso fica do inverno... Aliás, aliás, da primavera até o verão. E é chamada de chuva sazonal. Essa chuva sazonal é chamada de Tsuyu, no Japão. Escrita do chinês com caracteres de pluma e de chuva. Possivelmente pra mostrar qual constante elas caem como plumas. Alright. Legal. Não entendi porcaria nenhuma, mas... Nós ganhamos knowledge. E eu acho que é isso que importa no fim do dia. Vai demorar um pouco pra upar ainda. Não se preocupe. Mas... É, agora eu vou subir pra ver se a minha plantinha não quer ser alimentada. Porque já faz um tempão que eu não vejo ela. Não, ainda tá bem. Ótimo, maravilha. Eu tenho que comprar fertilizantes e tudo mais. Porém agora, então, que nós temos um tempo livre, vamos chamar a nossa empregada favorita, a Kao Akami. Porque nós estamos duper atrasados com o confidence dela. Então, Kao Akami, nós precisamos acabar com ele logo. Então vem logo pra cá pra gente fazer mais um nível dele, por favor. Cara. Como que ele já está no nível 10 com ela, teria sido uma mão na roda. Mas tudo bem. Vai dar tudo certo no fim das contas. Vamos chamá-la para vir para a nossa casa. Para fazer o seu serviço de empregada, como vocês já sabem. Não, agora não. Espera o Sojiro. Ir embora. Não. Kao Akami. Não. Hey, hey. Ah, que eu acho que tá tudo bem. Eu meio que gosto do clima antigo desse quarto. Mas... Parece que eu vou ter que dizer adeus para ele hoje. Acontece que... Eu decidi me demitir. What? O meu chefe encontrou um novo emprego de meio período que paga bem melhor do que esse daqui. Oh, isso é bom. Os guardiões do Takasa continuaram aumentando seus pedidos de dinheiro. Então... Isso é tudo que eu posso fazer. Ah... Isso é realmente o que você quer, Kao Akami. O que eu quero? Os guardiões do Takasa disseram que... O único jeito de pedir desculpa de verdade ao Takasa é apagando eles. Se isso não for verdade, então... Qual é o jeito certo aqui? Mano, você é uma adulta. Você é burra. Eu só queria escapar de tudo isso e... Deixar de ser uma professora também. Pessoas como eu não têm o direito de ser professores. Se eu apenas me demitisse... Eu não teria que pagá-los. E é por isso que eu vou me demitir tanto do meu emprego como professora como de empregada. O que você acha? Bom... Se você acha que é isso que você quer... Eu não vou mais ficar... Indo contra o que você diz. Tentando te dar conselhos. Mas eu decidi isso mesmo por conta própria. Agora que eu estou pensando melhor... Eu acho que é tarde demais para parar de ser uma professora. Se eu realmente me sinto mal pelo que aconteceu... Eu teria parado de dar aula no dia que ele morreu. E ainda assim... Eu precisava dar aula. Por que será que... Eu só sinto isso agora? Tente se lembrar, Calakami. Turner. Tem razão. Eu decidi que o jeito que eu tinha para pedir desculpas para ele era... Ter certeza de que isso jamais fosse acontecer com outro aluno. Isso porque... Talvez eu pudesse ter salvo ele naquela época se eu não tivesse medo dos rumores que... Poderiam trazer para mim. Eu queria me tornar uma professora que cuida dos seus alunos. Era esse o pensamento que eu tinha. Mas agora... Eu passo o meu tempo livre inteiro em... Empregos em meio período. Só para poder continuar trabalhando como professora. Pus o meu serviço como professora em um ponto crítico. E agora... Eu estou tendo que fazer dinheiro para pedir desculpas. Mas... Foi aí que tudo começou a dar errado. Eu não posso... Arrumar as coisas com o Takassi desse jeito. Você só vai desistir disso. Eu serei a professora que eu sempre quis ser. E estarei fazendo as coisas certas para me redimir com o Takassi. De agora em diante... Eu me recuso a pagar qualquer dinheiro para outra pessoa. E essa é a minha resposta. Bem... O que você acha? Eu morro de minha língua. Droga. Ah... Essa é a escolha certa. Calma e parabéns. Você só pode ter a resposta certa de você mesmo. É... Eu acho que eu já ouvi isso. Eu aprendi isso com você. De certa forma... Você é o meu professor. Brincadeirinha. Ela fez uma pegadinha com a gente, galera. Ai, ai. Tão engraçada você. Waka, 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 waka... Waka... Zubek. Eu sei lá. Eu gosto e não gosto do confidence dela. Eu estive tão preocupada em fazer dinheiro que... Mal pude prestar atenção nos meus alunos. Especialmente em você. Não, você prestou bastante atenção em mim. Eu virei os meus olhos de você porque eu tinha medo de ser... Etiquetada. Mas de agora em diante... Eu irei proteger você também. Como professora... Eu jamais irei traí-lo. Oh, e... Eu acho que eu também quero protegê-lo. Você já passou por coisas demais, sabe? Esse é o tipo de fala que você só pode dizer... Quando você consegue fazer suas tarefas de casa por conta própria. Ah! Olha aqui. Eu tô pagando alguém pra fazer isso. Mal, mas obrigada. Fala com os partidos da casa e depois... Eu não vou mais fugir. Tudo deve ficar bem se eu falar com eles de cara a cara. Ah... Eu espero que sim. Tá legal? É a hora de eu ir. Muito obrigada. Vem de você depois. Boa noite. Tchau, tchau. Que ok, ame. Oh! Se não é o mestre! Ai, meu Deus. Oi. Oh, espera. Eu deveria parar de ser a Becky a partir de hoje. Para ser honesta, eu... Sempre soube que isso não poderia continuar por muito mais tempo. É, tipo... Você ia ficar velha, você ia ser demitida. Mas eu sempre senti que eu não estava sozinha nisso. E eu tenho graças a você que eu pude perceber isso. E aí, ah... De nada, eu acho. De nada. Eu não quero dizer de nada como se... Ah, eu sei que foi graças a mim, mas... Eu não teria reconhecido isso se não fosse por você, então... Muito obrigada. Agora vá para cá... Vá para cá mais cedo hoje. Se você não dormir muito, você vai acabar ficando com... Problemas de sono e poison sleep. Eu vou conseguir uma tradução muito boa para isso agora. Meu Deus do céu, só bota o seu celular no modo avião. Quando vai dormir, eu imploro. Eu vou passar aí amanhã. Ah, oi, Yusuke. Relaxa, mano. É só o Yusuke dizendo que vai ficar aqui carente conosco. Enquanto nós fazemos outra coisa. Sim, porque eu não vou passar o tempo com ele, não. Desculpa. Eu tenho que aproveitar. É uma boa chance de aumentar o meu charme. Passar o tempo com o Yusuke. Agora. Mas... Nós temos outros conflitos para adiantar. Nós temos, na verdade, um conflito muito importante para adiantar. Se eu tiver o tempo... Ai, meu Deus do céu, cara. O que é isso? É WhatsApp simulator essa porcaria? Eu estou falando de um... De vários postos que estão aparecendo no fan site, de repente. Deve ser por causa do qual popular os fetos e esses ficaram. É. Eu sei. Bom para eles, eu acho. Não é? Espera. Por que eu estou falando como se você não estivesse envolvido? What the... Enfim. Deixa eu te falar de uma coisa interessante que eu descobri até agora. É sobre os atos de violência em Shibuya. Me assustou, hã? Eu não consigo encontrar mais nada... Assim. Eu não consigo encontrar mais nada sobre isso. Todos os postos falam de rumores que eu ouvi sobre o shopping subterrâneo em Shibuya. Seria uma boa se você pudesse descobrir sobre esses rumores. Você deve conseguir encontrar alguma coisa se você for procurar por conta própria. É, obrigado. Me estima muito bom. Obrigado pela ajuda. Me ajudou muito, mas... Ei. Um dos seus amigos está aqui. É. Nós temos, como eu disse... Oh, wait. What? Eu não sabia que alguém ia me chamar hoje. Mas se for você... Ahn... Calma. Ai, eu meio que quero sair com ela, mas ao mesmo tempo quero aumentar o meu charme. Não, eu não vou sair com o Yusuke porque, de novo, nós já aumentamos bastante e nós ainda teremos muitas outras oportunidades de ficar com o Yusuke aqui pra aumentar o nosso charme. Vai demorar um pouquinho mais do que eu planejava pra aumentar o meu charme, mas essa mensagem dela foi bem na hora que eu precisava completar qualquer Confidence. Então, nós vamos finalmente completar o Confidence hoje. O primeiro dessa vez com a... A... Yoshizawa. Eu ia falar Kawakami, meu Deus, eu tô... Kawakami na cabeça porque, meu Deus, eu tô... Eu tô com pressa pra completar o Confidence dela, mas enfim. Parece que o primeiro que nós iremos completar é o da Yoshizawa. Eu tô com problemas na minha adicção hoje. Olá, Yoshizawa. Ah, oi, Senpai. Hoje tá um dia bem ensolarado. Eu tava pensando em um jeito diferente de treinar mais do que o de Katsumi. O que você acha? Você tem um tempo pra sair comigo? É claro que sim, minha fofinha. Ai, é claro que eu tenho um tempo pra você, Yoshizawa. Vamos sair. Ah, você parece estar mesmo pronto, hã? Bom... Ah, nós vamos para... A casa de beisebol? Ah... Ok, eu não... Você provavelmente não esperava ir comigo para cá hoje, não é? Definitivamente não. Digo, nada contra. Não tenho o menor problema, mas... Se eu tivesse que dizer a última coisa que eu esperava era vir aqui e treinar beisebol com você, Yoshizawa. Foi o que eu pensei? Mas, fico feliz que você tenha vindo comigo pra cá hoje. Ah, rebater, treino seu reflexo e dinâmica, além de deixar mais forte a sua postura. E esses são elementos muito importantes na ginástica. Eu acredito. Isso... Sou aplausível, certo? Enfim, eu queria que você viesse aqui comigo. Honestamente, eu queria que você me visse acertando alguns home runs. Uou! Caramba, que confiança! É... Se eu só for ficar aqui olhando, eu não ligo. Eu me lembro de quando eu era mais nova. Meu pai disse que eu sempre vinha para treinar beisebol. As outras crianças ficavam assustadas com eu acertando as bolas. Mas eu adorava ficar mexendo o bastão de um lado pro outro. Sempre que eu acertava a bola, eu pensava... Não importa o quão rápido eles vão, eu vou chutar isso para fora de órbita. Ou bater, no caso. Eu achei que se eu tentasse manter esse pensamento, eu... Poderia ter algumas ideias para fazer o meu sangue correr, sabe? O que você acha? Isso pode dar certo, não é? Oh... Vai em frente! Eu confio em você! Eu agora estou com bastante confiança. Eu vou mostrar que eu sou capaz de treinar o Senpai. E agora é a vez da Kasumi Oshizawa. Aí vou eu! Agora! Venha! Ah! Sempre foi tão rápido assim. Tudo bem, a próxima eu consigo. Tá tudo bem aí, Oshizawa. Ok? Agora sem mais aquecimentos. De agora em dia eu já terei 100% no meu Romerun. Romerun. Ah! Ah, mas o que? Sinto muito. Eu sabia que eu estava enferrujada, mas... Eu não esperava errar todas elas. Eu não pude ver a bola vindo e... Eu ficava piscando toda hora, com medo. Eu não achei que seria tão difícil assim acertá-la. Calma, cara. Não desiste. Você consegue. Ah! Senpai? Você está certo. Eu vou dar mais uma tentativa. Aí vou eu! Uau! Fique calma. Não se assuste. Olhos na bola e... Aí vou eu! Pode vir! Uau! Eu ouvi isso! Eu consegui! Eu consegui, Senpai! Eu acertei a bola! Yeah! Um bom trabalho, Ashisawa! Mandou bem. Eu jamais teria conseguido sem acarajamento, Senpai. Eu só disse não desista. Foi a coisa mais clichê de todos, mas... Até agora? Eu só estive trabalhando para mim mesmo. Eu fiquei tão desesperada para causar uma boa impressão. Mas desde que eu comecei a sair com você, Trabalho a ser pai, eu comecei a sentir como se eu quisesse viver as suas próprias expectativas. Ou alcançar as suas próprias expectativas. Melhor dizendo, o texto traduzi errado. E esse sentimento tem me ajudado a ficar muito mais forte. Eu tinha me esquecido com... Quanto eu me sentia por trabalhar duro para alcançar a expectativa de alguém. Bom, isso é importante. Sim! Muito obrigada! Talvez não para causar a expectativa, mas... Pelo bem de alguém, sabe? Desde que eu te conheci, Senpai, eu... Descobri tantas coisas sobre mim mesma. Mas agora... Eu sinto que eu sou mais próxima do que nunca de recuperar a minha confiança. Ah, sim! Eu... Me sinto muito mais energizada ultimamente também. Eu não voltei totalmente ao normal ainda, mas... Até as minhas notas começaram a melhorar de novo. Ah, cara! Estou feliz por ela, de verdade. Bom trabalho, Yoshizawa! Heck yeah! Sim, eu... Tenho que te mostrar tudo o que eu sou capaz ainda. Da próxima vez, você não vai mais ter que ficar só me olhando e errando a bola. Eu vou mostrar pra você uma nova força na ginástica. Ou coisa assim, algo do tipo. Enfim. Eu sou você. Você é eu. Você tem um bondade que se encaixou na força do coração. Essa união, nascida e abençada pela vontade de não ser capaz, vai se tornar o bale-feu que lhes o seu caminho. Você tem uma visão de verdade na fé. Enfim, ainda temos muito a rebater. Acho que agora só veio Senpai. Dê tudo de si. Acaba com aquela bola e manda ela pro espaço. Meu Deus. Pode deixar. Ai, caramba. Como eu gosto dela. Bom? Ah, desculpa. É melhor eu ir. Muito obrigada por hoje. Não tem porquê, Yoshisawa. Não tem porquê. Você não precisa agradecer nem um pouco. Oh, Terno, Senpai. Muito obrigada por vir comigo hoje. Eu consegui mexer um pouquinho naquele bastão. As minhas braças se sentem um pouco mais soltas agora. Eu estava esperando poder acertar um pouco mais. Só que, bom. Eu fiquei feliz de ter acertado pelo menos uma. É bom poder voltar aos esportes além da ginástica. Que outro esporte você gosta, Senpai? Ah, natação, eu diria. Acho um esporte legal. Por mais que eu não pratique já há muito tempo. Ah, natação. É muito bom para exercitar o corpo. E melhora os seus músculos também. E já que não é tão estressante para seus ossos, ele melhora seu circulamento cardiopulmona. Alguma coisa assim. Talvez possamos nadar qualquer outro dia. Oh, espera. Talvez. Será que eu sequer tenho maior? Eu não acho que eu tenho nada além da minha própria roupa de... Ai, eu não sei. É aquela roupa que fica colada, sabe? Que parece maior, só que é de ginasta. Eu tenho pedido para você, Terno, seu pai. Será que você pode sair comigo mais vezes daqui de agora adiante? Agora estou com você, eu me sinto muito mais capaz. Se você quiser sair para treinar ou apenas conversar, por favor, me mande uma mensagem. Ok. Eu vejo você a qualquer hora. Ai, meu Deus. Como eu amo ela? Não, você não, Jack. Você não pode dizer quem você gosta ainda. Enfim. É. Não temos tempo para descansar em nenhum momento. Só juro. É assim que funciona. Ah. Oh, ela quer... Hum. Ok, calma. Eu deveria aumentar o meu confidence com ela logo. Eu estou nível... 3, se eu não me engano. Eu estou nível 3. Com a Chihaya. Eu acho que eu vou para ela, cara. Porque a situação está feia aqui, então... Chihaya... Ah, não. Pera. Ok. Eu vou para a Chihaya, mas não para isso. Vocês já vão ver o que eu vou fazer lá. Mas não antes de ganhar um pouco de knowledge. Acertando quiz na TV. Ok. Agora sim. Eu preciso aumentar o meu coisa de charme. Porque, como eu disse, nós queremos aumentar isso insanamente como desesperados. Então, agora que nós aumentamos o nosso charme para conseguir um bônus dele, eu vou poder fazer um confidence que muita gente não gosta muito. Mas eu acho muito legal. Eu acho. Me julguem se quiserem. Mas... Nós vamos sair com a Chihaya hoje. Sim. Ah... É. Temos coisas para falar sobre alvos e tudo mais. Mas vamos ignorar isso. Oh, Chihaya. É. Você não é girlfriend material. Você de longe é. Mas... É... Eu acho legal. Eu acho engraçado a confidence dela. Principalmente porque... A companhia que nós temos aqui no bar nos ouvindo falando das besteiras que ela fala é muito mais engraçada do que o próprio confidence qual é o Haya. Eu acho o confidence engraçado mais do que qualquer outra coisa. Então... É. Vamos nos sentar e compartilhar informações que nós temos com ela. Ainda bem que eu estou com o meu persona aqui já certinho. E... É. Eu sinto muito por isso, pessoal. Eu sinto que eu tenho que pedir desculpas. Bom... Ah... Sério? Você... Você tem coisas para falar? Ei. Você quer me beber alguma coisa? Não. Eu não posso. Eu sou menor de idade. Um site de fãs. Ah? Hum. Você está falando do phantom aficionário do website? Eu não sabia que ele era tão popular entre os jovens. Eu não tenho que prestar muita atenção nele também. Bom, porque você não é uma jovem. Mas... Eu acho que... Eu posso ficar de olho nele. Hum... Os fetos precisam estar bem entediados para estarem... Indo atrás de criminosos tão pequenos. Ah... Mais ou menos. Eu tenho uma teoria de que... Eles todos são menores de idade. E o seu líder está morrendo de tédio. Ah... Como eu posso dizer? Você acertou uma parte. A outra... Ah... Eu diria para você não fazer... Não chegar a conclusões precipitadas. Sabe? Eu acho que é o melhor a se fazer como jornalista. Mais profissional. É. Você está certo. Eu tirei essa minha teoria da bunda. E se ele só leva alguns segundos para mudar o coração de alguém? Então isso não curaria o tédio deles? Bem... Eu não estou muito interessada em escrever artigos de entretenimento ou qualquer coisa agora. Mas eles vendem bem, não é? Eu vejo alguns jornalistas reclamando disso. Jornalistas? Ah, está falando do Nakal e os outros? Shit. Você realmente está me comparando com aquelas hienas? Não me insulte. As pessoas do trabalho chamam isso de paparazes por trás das costas deles. Mas eu? Eu sou uma verdadeira jornalista. O álcool já está começando a fazer efeito. Mas qual é a diferença, afinal? Ei, eu não pedi para uma criança se meter. Entretenimento e blá, blá, blá. Ah, ninguém liga para essas coisas. Eles querem notícia de verdade. Por que você não... Sei lá... Ah, pera, se demite. Se você está tão entediado assim, ou estressado. Eu tenho os meus próprios motivos. Mas isso é raro para você. Se eu me demitir agora, eu vou estar declarando que o meu parceiro é culpado. Ai, responsabilidade do grupo. Mas que piada. Ela nem sequer faz nada na equipe. E é por isso que eu não posso me demitir. E eu nunca vou me demitir. Eu nunca vou desistir. Ela foi falsamente acusada ou alguma coisa assim? É claro que foi. Digo... Esqueça. Mas... Obrigada, eu. Tive um tempo para focar agora na minha própria investigação. Mas agora eu vou escrever um artigo que você vai gostar como sinal na minha gratidão. Você vai ver o exclusivo por trás dos incríveis Phantom Thieves. Dial 911. O que é que você acha? Não se preocupe. Eu vou levar a sério. Afinal, é uma promessa que eu fiz. Tenta escrever ele quando você não estiver bêbada, por favor. Eu acho que é uma boa. Não é à toa que as pessoas não gostam muito desse confident. Ele já não é tão legal assim se você está indo atrás de um relacionamento amoroso. Definitivamente não. Se ela fica fazendo essas piadas assim, cara... Bom, eu acho engraçado porque o meu humor é horrível, mas... Oh, alô? Espera. Hã? O quê? Eu posso falar com ele? Sério? Ok, eu já estarei aí. Trabalho? Não, não. Já acabei. Desculpa, eu tenho uma reunião urgente que eu preciso ir. Apenas... Coloca na minha conta, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. E lá se vai ela. Céu, você não é tão infantil. Ela fica tão animada com coisas que ela gosta de falar quando ela tem alguém para conversar. Enfim. Você deveria ir para casa, não? Ei. Passa aí um... Um 51, dona. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus. Não bebam. A não ser que vocês sejam a maioridade. E aí vocês façam o que quiserem da vida. Mas não bebam. Não é legal. É legal. Eu nunca bebi. Vocês estão ouvindo isso de alguém que nunca bebeu. Então, eu não sei. Enfim. Olá, Sojiro. E... O Ryuji quer sair com a gente. É sério isso? Hey, eu queria falar com você uma coisa. Só nós dois, sabe? Só dois caras. Dois rapazes. Essa é a minha equipe de corrida. E sobre mim. Ahn... Enfim. Você está livre? Eu estou comendo agora. Talvez ele venha se responder depois. Hey. Para de ficar nesse celular no WhatsApp. Eu soube que estão travando o zap por aí. É melhor você comer agora. Depois você responde. Hey, quem foi que te convidou? Vamos subir depois e responder essa mensagem. É. Vamos. Meu Deus do céu. Não para de vir mensagem. Tinha que você não me chama de novo. Essa é meio difícil. Tem alguma coisa acontecendo estranha nos becos da rua central de Shibuya. Aparentemente as pessoas estão encontrando... Animais... Gatos mortos ou machucados. What? E isso parece que está acontecendo de vez em quando. As pessoas estão começando a pensar que tem alguém abusando deles. Isso é imperdoável. What the fuck? É. Apenas um babaca faria isso com pobres animais inocentes. Enfim. É só uma... É só a única informação que eu tenho. Se você estiver preocupado com isso, eu acho que você deveria investigar por conta própria. Talvez você devesse perguntar para os empregados que trabalham lá na rua central. Eu vou fazer isso. Me estima. Pode deixar. Nenhum gato morre aqui no meu expediente. A não ser o Mona quando ele está em combate. Mas aí é outra história. Enfim. Tem muita coisa que a gente tem que fazer. Eu vou investigar tudo isso em breve. Temos mais confidantes para concluir. Esses serão os 16 dias mais eficientes para os nossos confidantes e status sociais. Mas acreditem em mim. E bom. Eu espero que vocês tenham gostado até agora, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistirem. No próximo nós iremos continuar alguns outros confidantes. Acredito eu que eles consigam terminar um deles. Não. Mas chegaremos muito próximos de terminar. E aí no próximo, no próximo a gente termina. Eu prometo. Talvez até dois de uma vez. Bom. Muito obrigado por assistirem. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado aos membros de Feltor Tiff. Também é claro. Não ia me esquecer deles. O Gaspar, o Pana Pop, o Coro Renda. Eu ainda me lembro de toda a ordem. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Bom, gente. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Assim que eu dormir um pouco. Eu estou exausto. Até mais. E eu vejo vocês no próximo episódio.